Vocês viram a entrevista do Romeu Zema para a Folha de São Paulo? Romeu Zema, se você não sabe, ele é o governador do estado de Minas Gerais e ele é o candidato do Partido Novo. Ele é afiliado ao Partido Novo, melhor dizer. Essa entrevista foi feita pela Folha de São Paulo. Acho que está disponível ainda para todos e não somente para assinantes porque ela estava no portal UOL. Então, quando ela está na primeira página, eu acredito que todos podem ter acesso. E essa entrevista é uma entrevista bastante interessante porque muitas pessoas falam que... O Reinaldo Azevedo, na verdade, falou isso e eu concordo com ele. O Reinaldo Azevedo disse que muitas pessoas se dizem liberais, falam, não, eu sou liberal, quando na verdade o que eles são mesmo, o que eles querem mesmo é poder odiar os pobres sem serem julgados por isso. Muitos liberais, muitas pessoas que se dizem liberais, na verdade, odeiam os mais pobres. E essa é uma das críticas que muitas vezes é feita ao Partido Novo. E o Romeu Zema parece que ele tem esse tipo de característica. E por que isso? Por que esse ódio das camadas dessas pessoas que se dizem liberais, da classe média aos mais pobres? É muito simples, né? O sonho da classe média é ser elite. Só que nunca vai ser. Nunca vai ser por uma questão financeira, por uma questão econômica e também por uma questão comportamental. Falta um certo pedigree, falta cultura, falta a educação necessária para a classe média, e estou falando até mesmo de classe média alta, de ser elite. Então, o que eles querem? Quando eles começam a ver que os mais pobres estão tendo uma ascensão social, a ponto de se aproximarem da classe média, a classe média já fica toda empolvorosa. Não, se eles chegarem até nós, nós também vamos ser pobres. Nós também vamos ser considerados como sendo parte da população mais pobre. Então, o grande objetivo da classe média, o grande desejo da classe média, é se portar como sendo superior a uma outra classe. É ter alguém inferior a eles. E é por isso que eles apoiam tanto esse desmonte do Estado. Retirada de direitos trabalhistas, retirada de direitos sociais, que são contra a distribuição de renda, porque dessa forma você consegue perpetuar ali uma camada superior e uma camada inferior. E assim a classe média, incluindo a classe média alta, pode se sentir superior às camadas mais pobres. E esse é um pensamento que eu acredito que o Romeu Zema também tenha, pelas colocações, pelo que ele fala, nessa entrevista para a Folha de São Paulo. Mas o Romeu Zema, antes de nós entrarmos nesse detalhe da entrevista, ele se mostra um tremendo de um bagre ensaboado. Ele é um bagrão ensaboado. Bagre ensaboado, para quem não conhece, é uma expressão que foi muito utilizada na campanha eleitoral da Prefeitura de Ribeirão Preto, pelo Fernando Chiarelli. O Fernando Chiarelli até mesmo depois foi deputado federal, e ele falava que o candidato, na época, o Baleia Rossi, que agora ele é deputado federal pelo MDB, ele que estruturou o projeto da reforma tributária, ele falava que o Baleia Rossi era um bagre ensaboado. Porque o bagre, se você não souber como segurar direito, bagre é um peixe. Se você não souber como segurar ele direito, ele escapa da mão, ele pula, ele passa, porque ele é muito liso. Então tem toda uma forma correta de segurar o bagre. E bagre ensaboado se torna ainda mais liso. E o Romeu Zema se mostrou um grandissíssimo de um bagrão ensaboado nessa entrevista. Muitas perguntas ele fala que não pode responder, ele fala que não se lembra, ele fala que não participou. Então ele vai tangenciando e vai fugindo de várias, várias respostas, de várias perguntas, melhor dizendo. E ele tem algumas incoerências pelo seguinte, ele fala que ele quer reduzir o tamanho do Estado. Ótimo, né? Todo liberal fala isso. Só que é interessante porque ele é governador de Minas Gerais. justamente o Estado onde nós tivemos Mariana e Brumadinho por falta de fiscalização. Então ele quer reduzir o tamanho do Estado na região, na unidade da Federação, que teve dois desastres naturais seríssimos. Dois desastres naturais não, né? Dois desastres ecológicos, ambientais, sociais, que foram causados pela Vale do Rio Doce, que é Mariana e Brumadinho. E Brumadinho foi causado no governo Romeu Zema. Então não vamos esquecer, não tem nem como jogar a culpa no outro governante, porque a culpa foi durante o governo do Romeu Zema. Mas é claro, né? Mariana e Brumadinho matou somente pessoas pobres. Então se mata pobre não tem nenhum problema, porque essas pessoas, de fato, elas não gostam das camadas mais pobres, elas têm uma tremenda ojeriza por parte da população. Essas pessoas parecem que elas perderam a capacidade de se colocar no lugar do outro, perderam a capacidade de empatia. As camadas mais altas, elas parecem que elas acham, elas não têm mais noção da realidade do que é o Brasil. E Paulo Guedes é um deles. Eles acham que o Brasil é como se fosse sempre São Paulo, né? São Paulo é o reflexo do Brasil. São Paulo, as grandes capitais, os bairros de classe média alta, ou até mesmo os bairros de classe média baixa. Mas eles não entendem como o Brasil é um país altamente desigual. Não entendem a pobreza no Brasil e não conseguem ter a empatia de se colocar no local, na posição, na condição dos mais pobres. Eles acham que eles são meritocráticos. Não, nós conseguimos viajar para Miami, viajamos para Orlando por conta do nosso próprio esforço, por conta do nosso próprio trabalho. E se essas pessoas aí, elas não conseguem ter as posses, não conseguem ter os bens, não conseguem ter o conforto, não conseguem viajar para os Estados Unidos, é porque elas não trabalharam o suficiente, é porque são vagabundos. Essa é a mentalidade de uma parcela considerável da classe média. E eu não duvido que o Romeu Zema faça parte dessa mentalidade, porque vendo o que ele falou aqui a respeito do regime militar, mostra que ele é um completo de um incoerente. Mas o que ele está falando aqui nessa entrevista? Ele fala, ele começa a entrevista falando dos voos oficiais, que ele está sendo muito criticado em Minas Gerais por conta dos voos oficiais. Eu não ligo muito para essas coisas, mas se o Romeu Zema, ele se elegeu com um discurso de honestidade, não bastião moral, ele vai ser cobrado por conta disso. Você sabe que eu não gosto desse papo, dessa ideologia tonta da classe média, de que política, ela é definida como pela honestidade, corrupção ou não corrupção, combate a corrupção. Você sabe que isso não cola comigo, eu não gosto. Agora, se você foi eleito, o Romeu Zema, falando com uma pauta moral, falando de honestidade, você vai ser cobrado por isso. E ele fala algo que é ridículo, que não tem absolutamente nada a ver. Olha só essa resposta. Eu acho muito curioso. Ele fala o seguinte, o senhor conta que representantes do Novo, incluindo o João Almoedo, vêm a Minas para acompanhar o governo. É como fiscalização do primeiro executivo do partido? Olha só a resposta que ele dá. É um acompanhamento. É a mesma coisa que faço com o meu filho. Sempre que vou a São Paulo, eu fico no apartamento dele, que é quase uma kitnet. O que tem a ver? Que qual que é a relevância de falar que o apartamento do seu filho é quase uma kitnet, governador? O senhor quer falar que o senhor é pobre? Ninguém engole esse papo que o senhor é pobre. O senhor quer falar que o senhor é humilde? Ninguém engole isso. O que tem a ver que o apartamento do seu filho é quase uma kitnet? Você fala de um jeito, parece que o senhor quer se colocar como sendo uma pessoa humilde. Só que mais para frente, começa a condenar, fala que a culpa dos problemas de Minas Gerais, enfim, se nós podemos estender para o Brasil, é da camada trabalhadora. É justamente dos mais pobres. Porque quando ele fala que o orçamento está comprometido, a maior parte do orçamento está comprometido com o pagamento de folha salarial e com o pagamento de aposentadorias, e logo em seguida fala que isso compromete o investimento em saúde, investimento em educação, investimento em infraestrutura, você, governador, está falando que a culpa é da população mais pobre, é do trabalhador e dos aposentados. Isso é completamente justo e mostra a sua ideologia, que é essa ideologia do Partido Novo, que é completamente contra a população mais pobre. É a ideologia mais cruel do liberalismo. E ele fala o seguinte, olha só. Eu vou ler para vocês. Como o senhor se identifica politicamente? Foi a pergunta da Folha de São Paulo. Eu sou um liberal e respeito todos. Respeito a esquerda, apesar de não concordar. Aqui no Brasil, a legislação, a própria Constituição, conspira contra a classe política. O que significa conspirar com a classe política? Essas pessoas, eles querem atacar a Constituição, da mesma forma como o Paulo Guedes atacou a Constituição com os seus projetos que foram entregues na semana passada. A Constituição cidadã do Ulisses Guimarães. A Constituição cidadã, porque garante direitos mínimos para a população brasileira, principalmente para a população mais pobre. E ele fala o seguinte, ela transformou o Brasil num país um tanto quanto ingovernável. Por que que é ingovernável? Com tantas exigências, com tantas exceções, que fica difícil você ser um bom gestor. Mentira! Isso é mentira! No Chile, que é o exemplo dessas pessoas, que é o exemplo de Paulo Guedes, eles estão discutindo uma nova Constituição com mais direitos. E aqui no Brasil, eles querem cortar direitos dos trabalhadores. Eles querem cortar direitos da população mais pobre. Porque, como eu falei, muitos desses liberais, como o Reinaldo Azevedo falou, vão usar os créditos deles. Muitos desses liberais, o que eles, na verdade, o que, na verdade, eles escondem é um ódio à população mais pobre. Eles não querem que o nosso país, eles não querem que o Brasil seja um país mais justo. Ele fala o seguinte, o senhor disse recentemente que temos desde o fim do regime militar é uma democracia irresponsável. O que quer dizer? Exatamente isso. É uma democracia que segura excesso de direitos e pouquíssimos deveres. O Estado deixou claro que seria um grande paizão e ele não pode ser o grande paizão. Perceba. A fala dele, que a culpa é dos trabalhadores, a fala dele, que o Estado não pode ser um grande paizão, é uma fala que vai direto contra os mais pobres. É um ódio às camadas mais pobres. Isso revela muito sobre o que é o Partido Novo. É um partido que não pensa nas camadas mais pobres porque se está apoiando os pacotes do Paulo Guedes, que são pacotes. Nós temos lá uma vírgula, um porém no pacote, uma única linha, dizendo que os direitos garantidos na Constituição, eles só serão garantidos caso haja dinheiro em caixa. Ou seja, os direitos da população que estão previstos na Constituição cidadã, eles não vão ser mais garantidos, porque se não houver dinheiro em caixa, esses direitos não serão mais garantidos. E ele ataca o Estado e ele é completamente incoerente. O Romeu Zema é uma pessoa que falta uma certa coerência porque ele ataca o Estado, ele fala que o Estado precisa ser enxugado, mas quando ele fala das realizações do regime militar, dos pontos positivos do regime militar, ele fala o seguinte... Eu preciso ler para vocês. Quais são os resultados positivos do regime militar? Ele fala o seguinte... O regime militar estruturou uma série de instituições que até hoje estão aí funcionando. O Banco Central, que é uma instituição pública, criou coisas que foram importantes. Eletrobras, que é outra organização pública, estruturou uma série de instituições e equipou-se melhor como o BNDES, que é outra instituição pública. Ou seja, tudo que tem positivo do regime militar foram conquistas e crescimento do Estado, que agora ele quer cortar porque ele fala que o Estado é ineficiente. O Romeu Zema, tenha coerência, porque se... que foram importantes aquele milagre econômico... Aqui, ó... Criou coisas que foram importantes. Eletrobras, o BNDES, que foram importantes para aquele milagre econômico. Ou seja, o Brasil só teve milagre econômico porque o Estado se estruturou. E agora ele quer desestruturar o Estado como todo bom liberal, igual ao Paulo Guedes. Mas, no fundo, muitos desses liberais, o que eles escondem, na verdade, é que eles odeiam as camadas mais pobres. Isso mostra um certo fascismo, uma certa... não um fascismo, mas uma condição curiosa, peculiar do Partido Novo. Menos direitos para a população, menos direitos para a população mais pobre. Eles não querem que os mais pobres possam prosseguir. Eles não querem que os mais pobres possam prosperar. E não venha com esse papo. Nós temos que desregulamentar o Estado. Nós temos que abrir a economia. Que não adianta abrir a economia se não houver consumo. E só há consumo se o Estado garantir a mínima condição para que haja o consumo. Essa é a função do Estado no mundo capitalista moderno. Leia o capitalismo parasitário do Bauman. E ele vai explicar muito bem isso. A função do Estado hoje é garantir a mínima condição para que haja consumo. Se a população não consumir, principalmente a população mais pobre, que é a população mais pobre que puxa o crescimento da economia. Se as camadas mais pobres não tiverem condições mínimas para consumir, eles não irão consumir. E se não houver consumo, as empresas não vão investir. Restando somente ao Estado puxar esse crescimento da economia. Mas aparentemente isso não vai ocorrer nas mãos dos liberais. Porque Romeu Zema, Paulo Guedes, o que eles querem é dilacerar o Estado, reduzir o tamanho do Estado e principalmente reduzir direitos dos trabalhadores, reduzir direitos das populações mais pobres. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like. É sempre importante para que o YouTube possa perceber que, esse é um vídeo de qualidade e possa divulgar aqui o canal do professor Leonardo dentro da plataforma. E também me siga no Twitter, arroba o Profileo Oficial.